O que é a chaca? O que está sobre isso? É o domingo. Aqui é a samba de galinha dela. O que ele está? Sempre feita a varanda, né? É o domingo. O povo está se fechando que ainda não tem oito por aí. A varanda. O pedreiro está trabalhando. A nossa é particular. Trabalhando na organização. Trabalhando na organização. Trabalhando. Seu Luiz já ali deitado na redinha dele. Descansagem que nós estamos organizando se você também está com forneira na dor. Filha dele, né? E aí, Pai? Hoje sobe ou não sobe? O mar é essa, né? Embarrado. 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 o cimento. O cimento e as tabas de novo que eu faço. A taba está aí. A senhora vai para o ferro, o cimento. Não, meu querido. É. É legal. que ajusta. Não, hein? Isso aí é um depósito de lixo. É legal. A Luz está dando para cortar a perante? A Luz está dando para cortar a perante? É legal. Obrigado.